Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, até parece que você está usando paletó E as minhas asas são curtas e planas Infelizmente não dá pra voar com elas E são pequenas para me manter quente Então quando tenho frios, chamo meus amigos Nós nos juntamos e ficamos bem dentinhos assim E quando nos sentimos melhor, separamo-nos de novo Agora você vai ver Para que servem minhas asas Tá faltando alguma coisa. Onde está o meu bico? Aqui está. Agora repara como eu uso o meu bico para apanhar. Espera, espera! Um animal que vive no gelo e usou o bico para pescar. Tem umas grandes palhas com membranas, um casaco de pernas e duas asas para nadar. Que isso? Você é um pinguim! Puxa vida! Como você é de mim! Tchau, tchau, tchau!